Instituto de Olhos Eduardo Paulino. Seus olhos em boas mãos. O ambiente tem o toque musical. Você agita, participa e comenta. Se diverte não esquenta. Se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, a sua sorte está chamando. Só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte. Joga ali pro bate forte. E é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte. Joga ali pro bate forte. E é líder de audiência. E é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte. Boa noite. Boa noite senhoras. Boa noite senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo público, telespectador e toda a Baixada Santista. Grande abraço a todos. Hoje é terça-feira. São exatamente 23 horas e 10. Começamos hoje um pouquinho atrasados. Estamos aqui antes tarde do que nunca. E ao vivo, que é mais importante, é para toda a costa norte e sul bandeirante. Na nossa Santa Cecília TV. Mais esporte para você. A emissora que notabilizou-se, notabiliza-se como a emissora dos grandes eventos externos. O programa de hoje, na produção dos companheiros jornalista Aldo Neto e o Bil Pérez, nos dá a seguinte composição de mesa. À esquerda, o companheiro jornalista Paulinho Brito integra a mesa. Além do Paulo, comigo e conosco está também o jornalista Ricardo Pérez, fazendo parte do programa. Além de ambos, à minha direita, tem conosco o jornalista Wagner Frederico. E além do Wagner, completa-se a mesa com o comentarista, nosso querido Leonardo Fontes. Pronto? Então, pronto. Está, evidentemente, anunciada a nossa equipe para esta jornada. Vamos aos destaques? Então, vamos aos destaques.